Fala pessoal, chegando pra falar sobre o campeonato Roraimense 2023. Você vai saber tudo, times, regulamento, estádios e muito mais. Fica até o fim pra não perder nada, hein? Detalhe, vai ser o maior campeonato de Roraima dos últimos anos. Se não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. E o que eu peço com carinho pra vocês é o like. Ajuda demais a gente e não custa nada pra vocês, é de graça. Taca o dedinho no like e vem com um gozaço falar do campeonato Roraimense 2023. O campeonato Roraimense de futebol teve as suas definições acertadas pra edição de 2023. Em reunião entre os dirigentes dos clubes e também da federação, ficou definido que o estadual será disputado com as equipes divididas em duas chaves, tanto no primeiro como no segundo turno. Isso mesmo, o campeonato terá dois turnos nessa edição. Pra não perder nada do campeonato Roraimense 2023, já segue o gozaço Anderlade Norte na rede social vizinha que vamos cobrir tudo por lá. No total, serão nove equipes disputando o campeonato estadual de Roraima. O formato de disputa será da seguinte maneira. As nove equipes serão divididas em dois grupos. Como temos nove equipes, então os grupos terão números de times diferentes. Isso foi definido através de sorteio. O grupo A será composto por cinco equipes. Já o grupo B terá quatro agremiações. A competição terá dois turnos, como foi dito, e esses grupos serão mantidos nos dois turnos da competição. No primeiro turno, os enfrentamentos serão entre as equipes da mesma chave. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, onde haverá o cruzamento entre as chaves. Primeiro de A contra segundo de B, e na outra semifinal, primeiro de B contra segundo de A. Os vencedores das semifinais se enfrentam na final e o campeão ganha o título do primeiro turno da competição. Já no segundo turno, as mesmas chaves serão mantidas. Porém, as equipes de um grupo vão enfrentar as equipes do grupo oposto, ou seja, as equipes do grupo A vão enfrentar as agremiações do grupo B. As semifinais seguem o mesmo modelo do primeiro turno, primeiro de A contra segundo de B, e primeiro de B contra segundo de A. Os vencedores das semifinais fazem a final e o campeão fica com o título do segundo turno da competição. O formato de pontos corridos foi discutido em reunião, mas houve consenso de que haveriam muitas partidas que alongariam o campeonato e os clubes teriam mais despesas na competição. Para se ter ideia, no formato de pontos corridos, apenas no primeiro turno, 64 partidas seriam disputadas. Como definido pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, os clubes da Federação Rondoninhas de Futebol terão direito a duas vagas para a Copa do Brasil a partir do ano de 2024. Na reunião, os dirigentes definiram que as vagas da Copa do Brasil serão dadas ao campeão e também ao vice-campeão do campeonato Roraimense desse ano de 2023. Caso um time vença os dois turnos, ele vai se tornar campeão de forma direta, o nosso popular campeão arrastão. A segunda vaga será dada à equipe que somar mais pontos na classificação geral e essa ficará também com o vice-campeonato da competição. A classificação geral é a somatória de todos os pontos disputados nas duas fases de grupos e também leva em consideração as semifinais e também as finais de cada turno. Ou seja, todos os jogos da competição vão valer para a classificação geral do sertão. Os jogos devem acontecer preferencialmente no estádio Canarinho, o estádio que reúne a melhor estrutura dentro dos estádios que existem em Roraima, podendo também haver partidas no estádio Ribeirão caso mesmo tenha condições de receber os eventos. Roraima, que também tem a Vila Olímpica, outro palco aí de futebol no estado. Vão disputar o Campeonato Roraimense 2023 as equipes do Atlético Roraima, equipe bem tradicional no futebol de Roraima. Teremos também outra equipe bem tradicional, a equipe do Baré. Baré que inclusive tem um vídeo aqui no canal contando a história dele. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Teremos também a equipe do Grêmio Atlético Sampaio, popularmente conhecido como Gás. Outra equipe na competição é a equipe do Náutico, outra equipe bem que entra para buscar o título. Teremos também a equipe do Progresso. Outro time na competição é o Real, que retorna a disputar a primeira divisão do futebol de Roraima. Teremos também a equipe do Rio Negro. Outra equipe que retorna é a equipe do River, vai voltar a jogar a primeira divisão. E fechando as equipes, temos o São Raimundo, que é a equipe mais vitoriosa nos últimos anos no futebol de Roraima. A competição também já tem data para começar, já tem data para a bola rolar. Está marcado para 11 de março, o início do Campeonato Roraimense 2023. Para finalizar, vamos trazer agora os grupos da competição. No grupo A, teremos as equipes do Baré, Atlético Roraima, Rio Negro, Náutico, e a equipe do Grêmio Atlético Sampaio, o Gás. Já no grupo B, teremos as equipes do Progresso, Real, São Raimundo, e a equipe do River. Ou seja, de cada grupo, duas equipes vão se classificar para as semifinais, tanto do primeiro, como também do segundo turno da competição. As transmissões do Campeonato Roraimense devem se limitar apenas aos serviços de streaming, tanto dos clubes, como também da Federação de Roraima. Se tivermos alguma novidade em relação à TV, o Gozaço vai trazer para vocês aqui, através de comentário fixado. Agora é com vocês, façam suas apostas, fala aí para a gente quem será o grande campeão estadual de Roraima agora para esse ano de 2023. Lembrando que o São Raimundo vem vencendo as últimas disputas e defende aí o título da competição, a hegemonia do futebol do estado de Roraima. Será que alguém vai quebrar a castanha do São Raimundo? Deixa aí nos comentários, deixa sua opinião e vem com o Gozaço, vem com o melhor. Se você gostou do vídeo, não esquece o like, o like ajuda demais. É através do like que a plataforma envia esse vídeo para mais pessoas que ela acaba por distribuir o nosso conteúdo. Então, contamos com vocês nessa. Taca o dedo aí no like sem pena e dá essa moral para o Gozaço, vai? Também já manda o vídeo para o seu amigo, manda para o seu colega para ele acompanhar tudo do campeonato de Roraima. Se você não é inscrito, aproveita também e já se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho em vermelho, inscreva-se, já clica aí e tem acesso ao melhor conteúdo aqui no YouTube. Também segue a gente nas redes sociais. Vamos cobrir tudo do campeonato Roraimense através do nosso perfil na plataforma vizinha arroba gozaço underline norte. Se não segue, já corre lá, segue a gente também no nosso perfil principal arroba gozaço e lá você vai ter acesso ao melhor conteúdo de futebol, tanto no Brasil como no mundo. Não perde tempo, dá essa moral para a gente. Vou deixar também o link para os perfis na descrição do vídeo. Não esquece, divulga aí, compartilha o vídeo, vem com o gozaço, vem com o melhor. Um abraço e até a próxima.